Questão 172, prova amarela, ENEM 2015. Para resolvermos essa questão, precisamos saber que 3.000 MR é a mesma coisa que 3 litros. Vamos então ao enunciado. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que o habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de água de 150 ml a cada meia hora durante as 10 horas que antecederiam o exame. Então um copo de 150 ml em meia hora. 1 sobre 2, meia hora. A paciente foi a um mercado comprar água e verificou que havia garrafas de dois seguintes tipos. Garrafa 1 de 0,15 litro. Garrafa 2 de 0,30 litro. Garrafa 3 de 0,75 litro. Garrafa 4 de 1,5 litro. Garrafa 5 de 3 litros. A paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das duas garrafas antes do exame. Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho. Ela deveria ingerir um copo de 150 ml a cada meia hora durante 10 horas. Então vamos lá, se ela toma um copo em meia hora, então em uma hora ela toma dois copos. E aí em dois copos nós temos 300 ml. Só que ela tem que tomar em 10 horas, durante 10 horas. Então o que a gente faz? Multiplica aqui tudo por 10. Por quê? Uma hora multiplicada por 10 vai dar as 10 horas. 300 multiplicado por 10 é a quantidade de ml, que vai ser 3.000. Então ela tem que tomar aí 3.000 ml. 3.000 ml é a mesma coisa que 3 litros. Já que ela tem que comprar duas garrafas do mesmo tipo e vai tomar todo o líquido das duas, então ela tem que comprar duas garrafas de 1,5 litro. Porque 1,5 litro mais 1,5 litro vai dar aí 3 litros. Então é a alternativa D. Um abraço galera, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho